E aí galera, um tempo atrás eu trouxe essa ferramenta aqui da Forte G, que é essa chave catraca com esse sistema aqui, angular, que ela é uma das ferramentas desse segmento mais em conta, só que ela, por algumas características aqui, como a catraca ser de plástico, o cabo aqui ele ser oco, né, para o porta-bits. São pontos que acabam trazendo fragilidade, e o pessoal pediu bastante para mim, ah, traz a Felergonic, e o pedido de vocês é uma ordem. Aqui é a Felergonic, então vamos tirar ela aqui do saquinho e vamos mostrar para vocês o detalhe dessa chave aqui, que ela é extraordinária. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Felergonic K-Handle, é o modelo 438-9940, made in Germany. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu adquiri essa catraca aqui na ATI Brasil. Creio que seja o único lugar que você vai encontrar essa ferramenta aqui fenomenal no Brasil. Então, estou deixando aqui o link para vocês, e corre lá para dar uma olhada. Olha, a primeira vista, a gente vai reparar num detalhe aqui sensacional, que é o cabo macio, ó. Então, a ideia da Felergonic K-Handle é ter uma ferramenta com alta ergonomia. Olha, o cabo aqui, ele encaixa bem na mão. E se você fizer bastante força com ele, ele vai acabar não doendo tanto a sua mão, né? Pois a Felergonic K-Handle garante que você consegue dar um torque de 50 Nm com essa ferramenta. E, como a gente viu no vídeo aqui do card, que eu explico que é torque, a gente sabe que 50 Nm é Nm pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui nas dimensões dela? Ela pesa 243 gramas. Ela tem um comprimento total de 85 milímetros. O cabo na parte mais espessa tem 37 milímetros. 30 milímetros contra 21 milímetros. Ele tem três regulagens aqui, 60 graus e 90 milímetros. Para os dois lados. Tirando o cabo, que ele é todo em polímetro com essa borracha aqui. Sendo a parte amarela aqui, ela é rígida. E o preto aqui é a borracha flexível. Toda a construção dela aqui é em metal. Ela conta com um sistema de engate rápido. Vamos colocar um bit aqui pra mostrar. Você tem que puxar ele pra trás pra encaixar, né? Só que ele também não solta. Pra tirar, você tem que puxar novamente pra trás aqui, ó. E aí ele fica livre. E ele não é magnetizado. Ele cai. Então, você tem que sempre verificar se está acionado direito. Pois pode cair alguma sujeira aqui dentro e emperrar o mecanismo. Aqui é a roda selecionadora, né? No meio ela trava. Não vai pra nenhum dos lados. Deixa eu colocar o bit aqui de novo. Ela fica fixa aqui pra gente dar o aperto sem a catraca. Ou a gente pode selecionar o sentido de rotação. Se vocês perceberam, ela tem dentes bem pequenos. Eu não contei aqui. Não sei precisar pra você qual o ângulo de cada estalo desse aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. É bem pouca coisa, se vocês puderem ver. E ele é bem suave também. Inclusive, se você quiser ver detalhes desse mecanismo aqui de catraca e um teste de resistência dessa ferramenta aqui dá uma olhada no canal do Andrei que eu estou deixando o link aqui do vídeo que ele fez um vídeo testando essa mesma chave com um torquímetro chegando até o torque de 50 N pra ver se ela realmente chegava nessa resistência que ela realmente aguentava 50 N de torque. E ela aguentou. Porém, ele usou um adaptador como esses aqui e ele torceu todo e quebrou. Vamos colocar uns parafusos aqui num pedaço de madeira só pra vocês terem noção de como ela é em funcionamento. Vou colocar aqui um parafuso grande sem ter o pré-furo. aí você tem a vantagem de como ela inclina você aumentar o torque que você está aplicando. ou se você tiver um adaptador também para soquetes ela vai se transformar numa chave canhão com catraca também do mesmo jeito você quer aumentar a força você inclina ela fica bem mais fácil assim embora eu sempre fale que você não deve colocar torque final com a catraca com uma catraca dessa aqui você consegue chegar num torque antes do parafuso travar muito maior do que usando esse carinha aqui que ele é todo plástico nas regiões mais críticas importante ressaltar quando você for usar esse tipo de soquete canhão aqui que eles tenham esse rebaixo para fazer a trava que eu mostrei no início do vídeo que aí ele vai ficar bem preso também se você usar esses soquetes canhão que ele é reto ele vai entrar só que solta a mola aqui ela até vai segurar um pouquinho mas não vai ficar bem fixo então se você adquirir uma catraca dessa aqui e quiser usar esse tipo de soquete canhão olhe bem para ver se ele tem esse rebaixo aqui para você não se frustrar depois detalhe que eu achei interessante que não sei se vocês repararam geralmente esse tipo de encaixe aqui engate rápido ele é daquele tipo que você tem que puxar para frente aqui esse aqui você tem que empurrar contra o corpo eu acho que é mais intuitivo aí você quer colocar os negócios você puxar e até porque fica mais fácil de acionar com uma mão só você empurrar para frente ficou um movimento não natural pode até ser que tem alguma norma ou projetistas que acham se você empurrar você vai prevenir a liberação acidental mas eu acho que não é esse o caso não aqui facilita bem mais você ter um movimento natural fica mais rápido então é isso aí essa aqui foi a catraca Felo modelo Ergonic com cabo emborrachado para soquetes sextavadas de um quarto se você ficou com alguma dúvida pergunte aqui nos comentários se você gostou não esqueça de deixar o like e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal beleza? um grande abraço falou! Anyone na yn事imol? 3 Incundo ia ei Legenda por Sônia Ruberti